Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Era tempo da roda de rua, e aqui de São Paulo eu também tava lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Era tempo da roda de rua, e lá na República eu também fui lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Mestre Anani, Aja, Guaracavaco, Samba e Mestre em Chita, o som do birimbau Ritmo cadenciado, malice, maldade, angola e regional Mestre Fizio voava na tesoura, o seu peixe fazia um chutar no ar Foi cavar crua, o semão, e para o xangô no mesmo lugar Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Era tempo da roda de rua, e aqui de São Paulo eu também tava lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Era tempo da roda de rua, e lá na República eu também fui lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Era tempo da roda de rua, e lá no Celeste eu também já fui lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Era tempo da roda de rua, e lá na República eu já fui lá Era tempo da roda de rua, e lá na República eu já fui lá Era tempo da roda de rua, e lá na República eu já fui lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba, e lá na República eu já fui lá Era tempo da roda de rua, e lá na República eu já fui lá Era tempo da roda de rua, e lá na República eu já fui lá Era tempo da roda de rua, e lá na República eu já fui lá Era tempo da roda de rua, e lá na República eu fui lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Música 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 Música